Muito. Você serviu um café? A sabedoria é um imã de atração de riqueza. E se você realmente for uma pessoa sábia, um homem sábio é poderoso. E quem possui entendimento potencializa a sua força. Nós sabemos que o entendimento potencializa muitas coisas. Olha que coisa interessante. As grandes vias sozinhas, mas esse versículo aqui me ajudou muito a tomar essa decisão. Que isso é estratégia? Pois com muitos conselhos se conquista a vitória. A vitória não se conquista com carne. Forte aplauso. Obrigado.